Um gelo de coco, volto pro instaço, pra espantar e feijos, deixo os menores, pra que nós tamo puto Mudei tudo a neve, com cinco vagas, zule-se me aqui Um gelo de coco, volto pro instaço, pra espantar e feijos, deixo os menores, pra que nós tamo puto Mudei tudo a neve, com cinco vagas, zule-se me aqui